Aqui no canal Ferreira e estamos aí pra mais um vídeo Então grisada, vou fazer hoje pra vocês um daily vlog Que o bagulho eu não sei fazer, mas eu vou fazer aí pra vocês pra ter daily vlog no canal Então espero que vocês gostem aí né grisada O meteu louco, agora eu vou tomar um café aqui e já volto com vocês aí Vou aquecer água aqui, tá bom grisada? Ui! Vou aquecer água aqui pra tomar um café né É dois e meio, vai ser dois e meio Tá, mas eu vou dar um café Uma saudinha, um dia do dia, um dia muito bom, olha aí Tá nobladão Um dia tá nobladão Um dia tá nobladão Acender o fogo aqui Deixa eu pegar aqui ó Vou ser ele na rua pra mostrar o dia pra vocês E aí grisada, como é que tá o dia aí? Hoje tá noblado Para! Grisada, hoje tá nobladão Tá muito noblado Então nem sei se não vai chover hoje, entendeu galera? Acho que até vai cair uns pingos hoje Mas é isso aí É aí grisada Quem quiser aí me... Me seguir no snap, no twitter Eu vou deixar meu nome aí pra vocês aí na descrição do vídeo Mas isso Tá aí ó Já tá pingando ó Quem quiser me seguir no snap aí Eu vou deixar aí no vídeo aí E no twitter Vou deixar aí também No face Então Espero que vocês gostem desse daily vlog Eu não sei gravar dele vlog Mas vamos tentar né Vamos tentar Olha as cabritas pra vocês aí ó Quadradinho Quadradinho é só o cano 150 Ó Braba A braba A braba Cês sabe Tão cruzado Essa daqui ó É a curva que eu vou botar na minha 150 É uma curva É uma curva Acho que é 8 polegadas Acho cruzado Uma curva top Eu vou botar na minha moto Eu vou botar na minha moto né Porque eu tenho Um Um Univer Pra ir grisado E Esse aniversário vai ter moto Vai ter muita coisa Eu vou tentar gravar pra vocês também um pouco Tem um pelinho aqui né Que é essa aí Tá bom grisado Vou botar aqui com vocês agora quando o café tiver pronto Já tá aqui sendo a água aí Pra um café tiver pronto Eu vou botar aqui com vocês Aí grisada Voltando aí Aqui pegando minha caneca Desculpei que tá escuro gris Porque A câmera não quer focar Vou limpar ela aqui Desculpei grisada A qualidade Pegar o café Café Cafézinho Tá bom café Foi muito Foi muito café Faço crinha Faço crinha Faço crinha Faço crinha Faço crinha Faço crinha Vou ter que derrubar um pouquinho de café aqui né guris Se não Vai ficar muito forte Se não vai ficar muito forte meu café Se não vai ficar muito forte meu café Vou derrubar ele Vou ter que 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 derrubar ele Vou ganhar fria Vou ganhar fria Olha tô pensando em fazer uma intro pro canal entendeu? Espero que vocês gostem Espero que vocês gostem Se não tivesse que derrubar ele Eu precisar de um cafézinho Um pãozinho Daqui a pouco eu volto com a sismen Que agora eu vou comer Então daqui a pouco eu volto tá bom? Fui Fui Então aí gurisada A gurisada Vou botar um pretinho No meu da Da caralhada Espero que esteja pegando bem aí Começando a chover Passar um pretinho fino Entendeu? Um pretinhoinho E limpar muito Limpar menos Quem quiser comprar aí vai Tem que ir numa Uma casa de móveis Uma casa de móveis Coisinho tipo Pra Pra poder te diria E o bagulho vale a pena Eu uso nas minhas duas motos E o bagulho vale a pena E o bagulho vale a pena Passa 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 Vai Beboras Passa Salve, meu amor. Vou passar agora aqui nessa roda. Dando cuidado esse aí, esse é o resultado do pretinho, se vocês deram que queria esse pretinho aí, acho que em casa de motos tem, essas casas de motos tem esse pretinho, é um pretinho muito forte, ele é um pretinho, só que ele é uma espuma, então protege vocês de primeiro, ele sumiu zero, e agora, vocês não viram ainda ela ligada, vou ligar ela pra vocês, ela só tá o câmbio, espero que vocês gostem e inscrevam no canal, ative o sininho, e é nóis. Vai fumar, ligou. E aí Estão cruzados? Essa é a quadradinha, espero que vocês gostem do vídeo aí, se inscrevam no canal, ative o sininho e a fumaceira, é isso aí galera, eu tenho que fazer os anéis, os anéis e os cilindros dela, que aí ela para de fumar, ela deve estar com o cilindro ruim, os anéis já estão floxos dentro do cilindro, aí eu tenho que fazer isso aí para ela parar de fumar, mas se inscreva no canal, sabe aí galera, se inscreva no canal, ative o sininho e é nóis, Esse aí foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, eu não vou gravar mais porque, olha aí ó, está chovendo, eu ia gravar mais uns daily vlogs para vocês, mas está chovendo aí não vou ter como, mas espero que vocês tenham gostado do vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho e é nóis, E aí